Estamos aqui novamente com ele, o Miner Scanner baratinho e hoje vamos testar ele pra valer e aqui na estrada, tá bom? Lembrando, esse Miner Scanner aqui, ele acha falhas no veículo e também faz o seu carro ter um computador de bordo e hoje a gente vai testar pra valer esse computador de bordo, vamos ver se é preciso mesmo, tá bom? Gente, custa uns 30 e poucos reais, tá? E na minha opinião, super vale a pena, ele muda o seu carro Obviamente, veja no anúncio aí se o seu carro é compatível, tá bom? Vamos lá então para a situação, estamos aqui em uma estrada, em uma serra, pra falar a verdade aqui Já estamos com o Miner Scanner ligado, conectado ali na entrada OBD2 e estou aí fazendo agora, com ar ligado, subindo serra, 13 km por litro, tá bom? Eu acabei de sair ali, de pegar a estrada, então ele está aí 13,7 km por litro, já gastei um total de 5 litros, tá? E antes de pegar a estrada, gente, fomos abastecer, tá bom? Porque já já a gente vai parar num posto, olha só esse teste, irmão Vamos parar num posto, vamos completar novamente e vamos conferir na bomba, tá? Na bomba, se esses dados aí são precisos, tá? Então, vamos ver, é prova de fogo, tá? Ontem a gente pegou a estrada, gente, ficamos aí 11 horas na estrada Um engarrafamento danado Véspera de feriado, irmão Véspera de feriado, tá? Então, passamos ali por São Paulo, o negócio estava feio Daí a gente fez uma viagenzinha, ó, 567 km, que nós rodamos, tá? E sabe em quantas horas? Olha só ali, ó Pega o celular e filma pra galera, pra eles conseguirem ver bem detalhado Gente, 11 horas e 42 minutos em 567 km Pra vocês entenderem como estava agarrado o trânsito ontem, tá? Então a gente parou, falou, não, vamos parar, vamos dormir Amanhã a gente pega a estrada novamente Que não dá, não dá E fizemos isso E aí embaixo tem uns dados muito interessantes, gente, olha só Ele mostra pontos de segurança, 57 pontos ali, que ele deu a nota Pontoação de economia, recebi 75 pontos Ali embaixo ele mostra quanto quilômetro por litro eu fiz nesse trajeto Eu fiz aí 14.4 km por litro E gastei aí 39 litros de combustível, tá bom? Aí ele mostra ali, desaceleração rápida, 48 vezes Isso aí, devido ao par e anda, né? Do engarrafamento, foi lá pra cima, tá? É, aceleração rápida, 5 vezes É, excesso de velocidade, 0 Nota 10 aí pro Pro Life, tá? Sempre dirigindo aí de uma forma segura na estrada, tá bom? É, média de rapidez, 48 km Velocidade máxima, 111 km, tá gente? De velocidade máxima Olha só quantos dados, gente Nossa, nem carro que tem computador de bordo Mostra todos esses dados, tá? É, média do RPM, 2.153 É, máximo de RPM, 4.773 E o arrefecimento, o máximo que ele bateu, 95 Quer dizer, irmão, não passou de 95 Nosso sistema de arrefecimento sempre nota 10 Ventoinha funcionando perfeitamente, tá? Apesar de todo engarrafamento que a gente pegou O líquido de arrefecimento não subiu É, sempre aditivo, certinho Carro rodando liso, tá bom, gente? Que maravilha Mô, vamos voltar lá agora Para o consumo de combustível Ah, não, vamos no painel de controle? Isso Painel de controle também, gente Olha quanta coisa mostra Velocidade, RPM, tá? É, enfim Mostra alguns dados também E a distância Olha só, a distância, gente Desde quando a gente saiu ali É, a gente rodou 75 km, tá bom? Aqui no, 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 do carro Tá 76, tá? 76 É porque eu coloquei Para parear depois Então Tudo certo, tá? Então, cara Muito preciso, gente Enfim, não vou falar ainda, né? Não vou falar ainda A gente vai parar ali Abastecer E eu vou mostrar real para vocês, tá? O odômetro está zerado Parcial aqui O odômetro parcial Zerado 77 ali Tá vendo? KM, tá, gente? É... E bota lá no combustível de novo, por favor Vamos ver aí, ó Tá dando aí 13.9 Agora que a gente saiu ali da serra, tá? Vai começar a subir esses dados aí Ah, full time ligado, tá bom, gente? Full time É, o que eu faço é o seguinte Como o carro agora tem ar quente Eu regulo aqui Eu consigo Colocar uma temperatura aí 22 graus Consigo dar uma variada Isso é uma coisa muito importante Para quem isola Para quem isola O sistema quente do carro Porque deu problema Muitas pessoas fazem isso E isso acontece muito Porque as pessoas usam água no sistema, tá? Então estraga tudo Aí dá problema no sistema de arrefecimento E a pessoa faz o quê? Isola Totalmente errado isso daí, tá, gente? E aí Se você isolar o seu sistema de ar quente Você não vai conseguir Regular a temperatura, tá bom? Fica a dica aí para vocês Você só vai conseguir deixar no mais gelado Porque o que regula a temperatura É você É... É que nem um chuveiro quente Você liga o quente E você liga o frio Você vai temperando A mesma coisa acontece aqui, tá bom? A gente tempera E deixa É... Na temperatura ali que a gente quer Tá bom, gente? Então fica essa dica aí para vocês também Então eu botei um pouquinho aqui, ó Com quente Então tá uma temperatura gostosa Porque se botar aqui, irmão Olha só, irmão Bota a mão aí Dá muito já Olha o gelo Não dá Ainda mais porque hoje, né? Tá chovendo Tá frio Então eu deixo ela temperadinha aqui Gostosa Que é uma agradável, tá? Então seguimos, tá, gente? É... Daqui a pouco eu volto aí com vocês E a gente vai voltar aí para abastecer Para a gente tirar essa prova aí, tá? Para ver se é preciso Mas vou rodar mais um pouquinho, tá? Esse aqui é o nome do aplicativo, né? Que... Enfocar Enfocar o aplicativo Eu gosto muito desse aplicativo Apesar ele atualizou Ele ficou um pouco diferente Eu não gostei muito E agora Sempre que você clica em alguma coisa Clica aí, mô Ele mostra... Aí não Mas mostra no painel de controle ali, ó Ele vai mostrar a propaganda Ele não fazia isso Mas, pô Olha porque a TV é gratuito também, né? Eles têm que ganhar alguma coisa, né, gente? Então... Ou você paga Não tá errado, tá bom? Não tá errado Eles têm que ganhar, pô Então... Mas não apareciam essas propagandas Eu tô me adaptando novamente Com essas propagandas Mas é só fechar ali e acabou, tá? E o Miner Scanner, gente Eu deixo o link na descrição aí, tá? Custa no máximo Trinta e poucos reais, tá bom, gente? E, pô Pelo que ele oferece, irmão Absurdo Vale muito a pena Uso há muito tempo Anos e anos E uma... Sei lá Uma coisa que as pessoas falam aí É que é o seguinte Ah, não pode deixar ele conectado Na entrada do BD2 Porque senão ele queima a entrada Isso e aquilo Gente Irmão, eu tiro isso ali da entrada? Não, fica direto Irmão Eu esqueço isso daí Eu não tiro Eu não tiro ele da entrada do BD2, tá? Então assim, na minha experiência, irmão Isso aí caiu por terra, tá? Porque há tantos anos a gente usa isso Nunca aconteceu E nunca aconteceu nada, tá? Então isso aí, sei lá Comigo não acredito nisso não Só falar Só bota quando você quiser medir Depois tira Cara Segue a vida inteira aí, ó A gente chega de viagem Isso aí fica conectado E acabou Obviamente ele não fica pareado com o celular Então ele fica tipo stand-by Que nem uma televisão Ele não puxa energia do carro Só fica com uma luzinha ali acesa De um stand-by Entendeu? Então É isso, tá, gente? Nunca arriou Nunca bateria com isso daí também Não arria, cara Porque ia puxar muita pouca bateria Então é isso aí Seguimos aqui na estrada Bota ela no consumo de novo, por favor Só pra ver se você atolha isso aqui, ó Alguma coisa A propaganda A propaganda aí, ó Tá Continua 13.9, tá bom? Seguimos aqui na estrada E lembrando, gente Lembrando Nós estamos com o bagageiro cheio Aqui no carro Tá lotado, tá? Mala cheia Mala cheia O bagageiro Com esse vento que tá acontecendo aí Ele acaba Prejudicando a aerodinâmica do carro Então tudo isso aí influenciando o consumo Tá? Ar-condicionado Serra Carro pesado E é isso, tá? Então Seguimos aqui E daqui a pouco Um pouco Voltamos para atualizar Vocês, beleza? Vamos que vamos Tá fácil não, hein, meus amigos? Não tá fácil, cara Olha só Esse trânsito aqui, ó De uma hora Trânsito De uma hora, cara Tá agarrado, hein? Vamos ter que zerar o teste novamente, tá gente? Porque ficamos duas horas parado E aí eu desliguei o carro, né? E os dados zerou E como eu já usei o combustível Então não vai valer Então eu tenho que Completar de novo Até o estalo E aí vou ligar o MinerScanner E a gente vai para a estrada E vamos ver quanto que Como é que tá a qualidade aí Desse MinerScanner, beleza? Vamos ver aí A confiabilidade dele Aí, gente, ó Entrou aí R$65,00, tá? R$10,00, né? E vamos lá voltar para o teste Saindo do posto aqui, então Zeramos todos os dados Olha só o celular aqui, ó Olha só o celular Tá zerado Olha o odômetro aqui também, ó Zerado, tá, gente? Vamos voltar aqui para a pista, né? Não tem previsão mais de engarrafamento Graças a Deus E vamos lá agora Cumprir o nosso teste, tá? Vou ligar o ar-condicionado aqui agora Liguei o ar-condicionado, tá? Tudo certinho E vamos lá, então Vou rodar em torno de uns 60km Daí eu volto para abastecer E a gente tirar a verdade aí Sobre esse MinerScanner Se é preciso, tá? As informações, beleza? Vamos lá, então Aqui é teste na realidade, gente Acontece isso daí Ficamos duas horas paradas aí No trânsito Mas acontece, né amor? É isso aí Então bora Vamos lá Vamos continuar Chegando agora aqui Um posto Rodamos aí, gente 50km, tá? Fizemos a média de 15.5km por litro Tá bom? E gastamos aí 3 litros de combustível, tá? 3 litros e 200 Vamos abastecer então agora, tá? Vamos abastecer Completar E vamos falar aí Vamos ver qual vai ser o consumo Que vai ser na bomba Opa, meu amigo, tudo bem? Beleza? Beleza? Completa, por favor, amigo De gasolina comum E até o estalo, tá bom? Tá aberto, sim Obrigado Show, gente Aqui, ó Deu uma atualizadinha, amor 15.6km, tá? 1.5km por litro 3 litros e 200ml Que saiu de gasolina Desde aquele posto lá Que a gente completou, tá bom? Cara, deu 50% certinho Que a gente rodou a mão aqui, ó Olha no painel Deu 50% certinho, cai, meu Desde que a gente abasteceu É isso aí Vamos ver então ali Quanto vai entrar Já já vai ser o estalo ali, amor Dá até uma olhadinha ali, ó Vamos ver como é que tá Já estalou? Hum... Matavei os números Já, acho que já estalou Já Opa, amigo Não, é no estalo mesmo, amigo? É só isso mesmo? Isso, é só isso mesmo É só isso mesmo, obrigado É... Deixa eu te chamar Deixa eu vir É crédito, por favor, irmão Pode ir chegar pro computador ali Tá bom Deu aí? Aqui, ó Show, beleza Paga lá, amor Eu vou mostrar aqui com a galera Vamos lá Aqui, gente, ó Chegou que deu Deu aí, ó Entrou 3 litros e 200ml Caraca, 3 litros e 200ml, tá? Então bateu aí a litragem, né? Aí não é isso aqui, tá, gente? Isso aqui é diferente Até que eu tenho 300ml E... 20ml, né? Vamos ver aqui, então, agora Vamos lá Vou fazer aqui agora com vocês, tá? Dá 50 dividido pra 3 16,6, tá? Então, quer dizer o quê? Vamos lá, gente Aqui falou que eu fiz Aqui falou que eu fiz 15,6, né? 15,6 que tava aqui quando a gente parou, né? E aqui deu 16,6 Então deu 1km de diferença Só que pra mais Normalmente os carros Dá pra menos, né? Aqui deu pra mais, no caso Na bomba, então, tá? Então tá aí, gente Comprovado, tá? A eficácia Normalmente nos carros Que... Computando de bordo de fábrica, né? Dá até 2km De diferença pra baixo Aqui deu 1km de diferença Pra cima, tá? Então aí Essa é a diferença Então é sim preciso Cara, dá pra confiar aí E... Muito bom, cara Muito bom Aí, amor Entrou 3,200 ali E olha aqui quanto a gente Coisou 3,200 Certinho Certinho Tá? Muito bom Então tá aí, gente A ciência tá comprovada aí pra vocês, tá? É que sim O Mineriscaner É confiável, tá? É preciso nos dados Tá bom? E agora a gente vai seguir viagem Tá bom? Então tá aí, gente Quem quiser o Mineriscaner Link tá na descrição Tá bom? Lembrando Veja se o carro é compatível Esse aqui é um Gol básico Simples de tudo Não tinha nem vidro de trava, tá? E é compatível Então vê lá Tem a lista lá de carros compatíveis Tá bom? Valeu, galera Então é isso Vamos ficando por aqui Não vamos, amor? Bora É isso que a Bia Tem que botar o centro também Bora pra estrada, valeu? Fui! Valeu! Tchau 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 Obrigado.